Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo a revista Eudora Mais do ciclo 13 de 2022. E na capa temos aí o lançamento, olha só, o Velvet Authentic com lucro de até R$ 150,00. O frasco está lindo e esse ciclo está repleto aí de promoções e lançamentos. Então vamos ficar por dentro aí de tudo. Lembrando, se você quiser ver tudo aí nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo, tá? Lembrando também aí, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve pra ficar por dentro aqui de tudo, de todas as promoções e lançamentos. E se você já é inscrito, capricha aí no super like. É só clicar no gostei, não paga nada, é bem rapidinho e me motiva a fazer novos vídeos aqui pra vocês, tá? Olha só então aí, o lançamento Eudora Velvet Authentic com promo exclusiva aí esse lançamento. Preço especial aí então de lançamento. Olha a intensidade das fragrâncias Velvet, tá? É a fragrância mais intensa, é o Velvet Authentic aí o lançamento. E olha só, a cada duas unidades você paga R$ 49,90 em cada e a cada cinco unidades você paga aí R$ 44,90 em cada um, tá? Com lucro aí de até R$ 150,00, revendendo aí por R$ 74,90 a cada. Já aqui, olha só, temos lançamentos aí da linha Ciage, olha só, as linhas mais vendidas de Ciage, agora em 400ml, tem Nutri Rosé, olha só, e reconstrói os fios. Você pode estar adquirindo aí o combo shampoo mais o condicionador por R$ 66,49 cada um, o combo, tá? Você escolhe aí, olha só, são dois códigos diferentes, porque você pode estar escolhendo o combo do Reconstrói os fios ou o combo aí do Nutri Rosé. Já aí, olha só, na compra de qualquer combo, você leva um spray resgate imediato por apenas R$ 20,99, tá? Já aqui, olha só, temos Eudora Kids, na compra de qualquer aí, olha só, duas unidades, você escolhe a sua fragrância favorita da colônia, era uma vez ou imaginação, e paga R$ 34,99 aí cada uma, tá? Tem que levar duas unidades à sua escolha aí, ótima opção aí para apresentear aí no dia das crianças, tá? Já aqui, temos, olha só, garanta aí seu estoque, com lucro de até R$ 24,00, tem aí, olha só, o Eudora Lira, loção hidratante, por R$ 20,99, tem também o desodorante antitranspirante aerosol, olha só, a cada duas unidades, você paga R$ 16,99, temos o Neodermo ET de máscara facial, peel-off, por R$ 19,99, aqui temos promos em acessórios, olha só, que você pode estar montando aí kits, olha só, tem pincel, por R$ 31,49, tem pincel delineado chanfrado, olha só, por R$ 13,99, bolsa de mão, porta-joias, clutch, necessaire, olha só, várias opções aí que você pode estar adquirindo e complementando aí, e montando kits, presentes, né? Já aqui, temos, olha só, a Shower Gel, dois em um cabelo e corpo, por R$ 20,99, life, já o Instance Algodão e Jasmim, o sabonete aí, com três unidades, tá? Por R$ 13,29, e o Combo Instance Carité Shampoo Mais Condicionador, por R$ 29,39 cada, tá? Aqui temos, olha só, a máscara capilar por R$ 26,59, tem também aí, o óleo capilar por R$ 21,69, e Power de Volume, olha só, por R$ 34,29. Aqui temos o Combo, olha só, a Instance Algodão e Jasmim, por R$ 20,99, na compra da loção, olha só, leva o creme de mãos, tá? O Combo aí, tem também a loção perfumada aí, do Velvet Authentic, que é o lançamento, olha só, por R$ 24,49 cada um, tem aqui também, olha só, o creme acetinado Magnifique, por R$ 38,49. Já aqui temos o Promo de Desodorantes, olha só, o Antitranspirante Aerosol, a Evolp, tá? Por R$ 19,59, o Puro Algodão Rolon, por R$ 10,26, leve 3 e PEG 2, olha só, pague, né? Tá, tem nessa promoção, e tem aí o Desodorante Antitranspirante Aerosol Club, por R$ 18,89. Já os Instance, olha só, o Aerosol, sem perfume, tá por R$ 16,09. Já o Em Creme, sem perfume, tá por R$ 11,89. Promo Infantil, olha só, temos aí o Shampoo Kids, por R$ 17,49, e o Condicionador, por R$ 18,19. Mas, caso você queira adquirir o Combo, olha só, do Shampoo e Condicionador, você pagar R$ 27,29. Vale a pena tá adquirindo aí pelo Combo, né? Pra tá tendo aí um lucro ainda maior. Aqui temos o Gel, fixador, por R$ 13,99, e a Paleta, olha só, Multifuncional Kids, por R$ 37,09. Esse ciclo tá aí, repleto de promoções, e aqui tem de perfumaria. Tem o Club, olha só, por R$ 87,43, o Combo. O Intention tá por R$ 62,99, e o Instance Harmonia, por R$ 45,49. Já aqui temos Life, for Life, por R$ 62,93. Aurem Platiné, olha só, por R$ 80,43, e tem o Magnífica e Eau de Parfum, por R$ 97,93. Temos Rumo, por R$ 55,93, o Club tá por R$ 69,93, tem o Lira, por R$ 80,43, o Aqua, por R$ 55,99. Promo, rosto, temos Neodermiteja, olha só, Hidramineral, por R$ 43,39, o Restaurador tá por R$ 24,49, e o Serum Facial Gold, tá por R$ 85,39. Já aqui, temos a Máscara Facial Revitalizante, por R$ 19,99, o Regenerate Noite, tá por R$ 50,39, e o Sabonete Senses, olha só, tá por R$ 13,99. Neo Essenses aí, para cravos e espinhas. O Estoujo Eudora, olha só, da Nina Skin, Nina Secrets, tá por R$ 52,49. Já aqui, temos Promo Maquiagem, olha só, o Eudora Glam, pó solto, por R$ 38,49, tem aí o Lift, tem a Base Serum Líquida, por R$ 83,99, tem também o Lift Corretivo, por R$ 34,99, aqui, o Iluminador Compacto, por R$ 47,59, o Bronzer, olha só, o Blush e Bronzer, por R$ 41,99, e tem aí a Bruma Fixadora, por R$ 31,49. Tem muitas promoções aí nesse ciclo, então vamos aproveitar, tá? Olha só, é a Máscara de Volume, por R$ 41,99, tem a Caneta Delineadora, por R$ 31,49, o Lápis Retrátil, por R$ 27,99. Já aqui, temos a Multifuncional, olha só, Diamond, por R$ 108,49, a Base Mousse, por R$ 41,99, e tem aí, o Batom Matte Blue, segundo a pele, por R$ 17,49, aí, item participante aí, do Outlet da Beleza, Invista e Demonstre, quem demonstra, vende, né? Olha só, aqui, o Combo de Cabelos, Reconstrói os Fios, por R$ 1,99, tem de Carité, por R$ 1,49, e tem aí, Nutri Rosé, por R$ 1,99, aqui tem demonstradores, aí, de perfumes, olha só, tem por R$ 1,49, cara, qualquer coisa, é só pausar o vídeo, para estar verificando aí, o que você, quer comprar, tá? Tem do Magnifique, por R$ 1,99, que te presente, olha só, compre R$ 1,39 cada, ou por R$ 1,99 cada, não acompanha a sacola, e-book de amostras, aqui, material de apoio, olha só, que você pode estar adquirindo aí, sacolas, fitas olfativas, guia de Eudora, olha só, caso você queira adquirir a revista, tá? do ciclo 14, já, e o calendário, vamos ficar atentos, então, aí, olha só, ao calendário do ciclo 13, aqui, tem a região, o início do ciclo, fechamento do ciclo, e os melhores dias, aí, para fazer o pedido, de acordo com a sua região, eu vou passando aqui, bem devagarzinho, e é só vocês pausarem um vídeo, aí, na sua região, tá? Para estar verificando, aí, a data de início, de fechamento, o melhor dia, que você pode estar fazendo o pedido, para chegar mais rápido, aí, né, o seu pedido, na sua região, aqui, eu posso mais, válido durante o ciclo 13, tá? você pode ter lucro de até 40%, olha só, quanto você precisa comprar, olha só, a soma de pedidos, o quanto de comissão, você pode estar ganhando, e os prêmios, né? Ainda não tem, olha só, a minha loja digital, você coloca na loja digital, os seus produtos, aí, da pronta entrega, venda aí, para os seus clientes, tudo bem prático, e fácil, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, aí, desse vídeo, não se esquece, de se inscrever no canal, deixar seu like, e comentário, beijão, e até a próxima, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho